A Polícia Civil do Estado do Pará fez um evento para combater a violência de gênero na Amazônia. O seminário contou com a participação virtual de Maria da Penha Maia Fernandes, mulher e vítima que se tornou símbolo da luta contra a violência doméstica. O evento faz parte da campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. O seminário foi promovido pela Polícia Civil, pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, e pelo Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública da Universidade Federal do Pará. Vamos discutir dados, analisar os números e tratar sobre a violência de gênero na Amazônia. E a Polícia Civil, junto com o governo do Estado, toma frente nesse enfrentamento de violência contra as mulheres. A gente sabe que para você desenvolver políticas públicas, ações policiais, ações de assistência, nós precisamos compreender o fenômeno. E a academia, através da Universidade Federal do Pará, a Universidade Estadual do Pará, eles têm um papel fundamental. O encontro teve como objetivo discutir a violência contra a mulher, ajudando a promover a igualdade de gênero e a capacitação dos agentes de segurança pública. O evento contou com a participação virtual de Maria da Penha Maia Fernandes, um dos símbolos da luta pelo fim da violência de gênero e que dá nome popular à Lei Federal 11.340, de 2006, que cria mecanismos para coibir agressões domésticas e familiares contra a mulher. É sempre importante a gente conhecer as minúncias, os tipos de violência, falar sobre os canais de denúncia. E ter hoje a presença da dona Maria da Penha é muito importante, porque justamente a fala dela encoraja mulheres que, por diversos motivos, ainda não tiveram a coragem de chegar e realizar uma denúncia.